Mantenha teus motivos no coração de boca fechada, nós somos aqueles que narrarão a história com o toque do grande campanário. Palavras inscritas nas ruínas de Xandorá, os poneglyphes são misteriosas pedras com a história inscrita nelas na forma de cartas antigas. Eles estão espalhados entre as ilhas do mundo de One Piece e disse que a única pessoa que resta no mundo que pode lê-los é Nico Robin. Para alcançar a ilha de Raftel, quatro dessas pedras especiais são necessárias, três sabemos onde estão localizadas, uma permanece desaparecida. E eu tenho pistas de quem vai achar o quarto e último Road Poneglyph, não é nosso querido lufão, e sim Buggy, o palhaço e sua busca por um lendário tesouro há muito perdido. Clica que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vamos fazer mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Claro que estão bem, tem vídeo de One Piece, sempre estão bem. Meus amigos, hoje uma teoria que eu simplesmente amo, eu simplesmente amo essa teoria de que Buggy vai ser muito importante para a trama de One Piece. Já sabemos aí que Buggy possivelmente vai ser o rei dos piratas no final de toda a série. Mas uma busca que começou praticamente lá no começo do mangá pode nos dar indícios de que ele vai ter forte ligação na trama e que ele vai encontrar talvez o quarto e último Road Poneglyph, aquele que está desaparecido e não temos qualquer indício de localização. Antes não preciso nem falar que se você for novo no canal, se inscreve, inscrito no Magalático, adianta aquele like para dar uma fortalecida. Primeiro vamos falar um pouquinho dos poliglifes, que são blocos maciços aí feitos de um tipo indestrutível de pedra. E eles têm um texto escrito sobre eles, uma língua antiga totalmente perdida. Existem cerca de mais ou menos 30 poliglifes em todo o mundo e eles podem ser divididos basicamente em três tipos. Aqueles que fornecem informações sobre aonde encontrar outros poliglifes, aqueles que apresentam registros históricos, como por exemplo a verdadeira história do século perdido preenchendo aquela lacuna do século que foi esquecido, ou mesmo sobre as armas ancestrais quando se lêem juntos esses fragmentos. E por último os Road Poneglyphs, literalmente Poneglyph do caminho, que serve aí como uma guia para localizar a última ilha, a ilha de Raftel. E lógico, aonde supostamente também deve estar o One Piece e o Rio Poneglyph. Bom, esses últimos, os Road Poneglyphs, tem uma coloração vermelha escura e totalizam quatro, sendo que a localização de três deles já foi confirmada. Um está na ilha de Zou, um está em posse de Big Mom e outro em posse de Kaido. Esses dois aí dispensam apresentações, né? Eles são os Yonkuls e os seres mais poderosos ali da Grand Line. Dois já foram vistos pelo Chapéu de Palha, o da ilha de Zou e o de Big Mom. E agora estamos no arco de um ano, temos essa jornada aí para conseguir uma cópia do terceiro Road Poneglyph. Porém, o quarto continua totalmente perdido. Ninguém sabe a sua localização exata e seus registros se perderam no tempo. Porém, como todo bom teorista, vamos juntar alguns fragmentos da história escrita lá no mangá para tentar saber quem pode nos dizer aonde está o último e quarto Road Poneglyph. Essa é uma teoria que eu gosto bastante, a de como Bug vai encontrar o quarto e perdido Road Poneglyph. Alguns acham que talvez esse Poneglyph esteja lá em Mary Jo's, a ilha dos dragões celestiais. Eu não gosto da ideia de estar lá simplesmente porque isso exigiria voltar atrás da Grand Line. E tem também uma outra teoria que fala que o Chapéu de Palha é a chave para a localização desse Poneglyph. Mas não vou entrar em detalhes porque essa teoria do Chapéu estar relacionada fica para um outro vídeo. Porque hoje vamos falar da possível importância de Bug, o palhaço, para todo o enredo. Agora com vocês a história do lendário Tesouro Perdido. Bem, nossa história começa mais exatamente no capítulo 233, quando Bug se aventura com sua tripulação em uma ilha ali em formato de caveira atrás de um lendário tesouro. Esse tesouro é visto pela primeira vez e chamado o Tesouro do Capitão John. Obviamente que Bug não encontra nada nesta ilha e até aqui achávamos que era apenas algo aleatório, algo random sobre o Bug para fazer talvez uma ponte com o seu encontro com o Ace que teve logo após essa visita à sua ilha. Então é um trecho facilmente esquecível. E eis que temos então na saga de Thriller Bark, no capítulo 450, onde o misterioso personagem surge. E no 451 escutamos pela primeira vez o seu nome. É dito por Absalom. Absalom chama esse personagem do que? De Capitão John, o baleado. E indaga que ele não está fazendo jus à sua má reputação adquirida em vida. Um detalhe também facilmente passável, afinal, quem iria se lembrar do nome de Capitão John depois de 220 capítulos? Ainda mais com uma cena do Bug onde não levamos praticamente nada a sério quando ele aparece. Pois bem, além do que em Thriller Bark contava com diversos personagens que depois viraram zumbis, então Capitão John seria apenas mais um. Acontece que alguém se lembrou dessa caçada de Bug e perguntou ao próprio Oda. Isso mesmo, ele perguntou se era o mesmo personagem e Oda respondeu no SBS volume 49. A pergunta que foi feita foi a seguinte. No capítulo 233, Bug e sua equipe estão procurando o tesouro do Capitão John ali em uma caverna em formato de caveira. Então no capítulo 451 aparece alguém com o nome de Capitão John. Eles são os mesmos personagens? Quem é Capitão John? E o Oda respondeu o seguinte. Sim, você encontrou o homem cujo o tesouro Bug e sua tripulação estavam procurando se tornou um zumbi em Thriller Bark. E olha só, olha bem de perto o Capitão John está com algumas facas ali enfiadas nele. Ele tem vários cortes na sua barriga e duas espadas saindo dela. Estas foram marcas deixadas quando a sua tripulação o matou por manter o seu tesouro em segredo deles. John morreu e a localização do tesouro se tornou uma lenda, um mito perdido para sempre. Bem intrigante essa resposta, mas não para por aí. Porque a saga desse tesouro continua. No capítulo 486, após o fim de Thriller Bark, Luffy e companhia saem da ilha levando vários tesouros. Em especial, um chama a atenção do Luffy por achar meio que estiloso, ele meio bonito. Ele acaba pegando para ele. Era um bracelete de vidro. Luffy agarra esse adorno e usa sem saber que ele era especial, se assim podemos chamar. Inclusive, Nami deixa Luffy pegar esse tesouro e diz que o vidro não é precioso. Então ela não quer nem saber disso, pode acabar pegando. Mal ela sabia do que ela acabava de abrir mão. Nesse mesmo tempo quanto Luffy pegava esse adorno, o Bug foi visto mais tarde em um jornal. Um artigo que relatou que ele acabou sendo capturado depois de entrar em uma caverna que ele pensava estar localizado. O tesouro do Capitão Joe, mas na verdade a caverna era um forte da Maria. Então o Bug se deu mal. Por isso que ele foi preso e mais tarde foi enviado lá para Impel Down. E é para Impel Down que vamos agora. Porque no capítulo 527, temos a revelação do que era o bracelete que o Luffy achou nos espólios dos tesouros de Thriller Bark. Bug e o Luffy estão fazendo ali uma trégua temporária para fugir do local. Enquanto eles cuidavam de alguns guardas e continuavam a sua fuga, Bug viu o bracelete no braço do Luffy e ficou extremamente chocado com a descoberta. Ele diz a Luffy que vai levá-lo até Ace se Luffy lhe der o bracelete. Bug acaba não se controlando, ele é boca aberta e acaba contando que aquele era o mapa com a localização do tesouro do Capitão John. Bom, Luffy não se importa com isso porque ele quer ver o Ace e entrega o bracelete a Bug que salta de alegria com o que tinha acabado de conseguir. Bug posteriormente virou o Shichibukai e chegou a exibir o seu bracelete à ouvida, sua aliada. Bem, e agora as coisas começam a tomar forma. Fujitora já era contra o sistema de Shichibukais. Temos indícios de que eles estavam com os dias contados nessa aliança pirata com o governo mundial. Vimos Mihawk mandando Perona ir embora, pois algo havia acontecido durante a reverie. Algo suficientemente perigoso para fazer o maior espadachim do mundo. Mandar Perona ir embora da sua ilha preocupado com a sua segurança. Então se tivermos aí mesmo a dissolução do sistema de Shichibukais, o Bug vai ser obrigado a voltar ao mar. E suas buscas pelo tesouro com certeza vão continuar. A pergunta que fica é, o que seria esse tesouro lendário? Bem, o tesouro do Capitão John foi prenunciado por um longo tempo. Desde o capítulo 200 mais ou menos. Seria decepcionante se fosse apenas ouro e prata. Entre as tripulações de piratas, quando se saqueavam navios, seja pirata ou qualquer outro, os tesouros, comida, qualquer outro tipo de espólio, era sempre dividido, sempre compartilhado, igualmente com a sua tripulação. Tudo isso era feito para o Capitão manter a moral deles. Um Capitão que se recusasse a dividir os espólios, criaria um atrito entre a tripulação que poderia levar ao motim. Tal motim aconteceu no barco do Capitão John, que acabou morto, e levando o segredo de seu tesouro com ele. Mas o que poderia ser mais valioso que ouro e prata para ele entregar a sua vida e morrer de boca fechada? Bom, isso pode ser simples de responder. Qual o maior tesouro que todos os piratas anseiam conquistar? Sim, o tesouro final. O One Piece. Capitão John pode ter conseguido um dos Rhodes Poneglyphs, imaginem só o valor de uma pedra dessas. Elas estavam na mão de dois imperadores e outro em uma ilha que se movia pelo mar. Sua raridade e preços são incalculáveis. A ganância de John falou mais alto e o Rhodes Poneglyph não poderia ser compartilhado com a sua tripulação. Seu tesouro então nunca foi encontrado e se tornou tema de grandes mitos e grandes lendas. Oden ensinou essa lenda há muito tempo que torna bem plausível de ser algo importante para a trama. E que momento mais oportuno para Bug achar o tesouro se não durante ou depois o arco de Wano. Quando enfim os Mugiwaras vão conseguir a cópia dos três Rhodes Poneglyphs. O tesouro de John tem um propósito maior que Bug sem dúvida vai acabar tropeçando nele no seu bem estilo típico e engraçado. Com certeza ele vai ficar chateado quando perceber que o tesouro que ele tanto ansiava não é o que ele esperava. Mas uma rocha que ele nem mesmo consegue ler. Achando o Rhodes Poneglyph seguiria bem o tema do Bug subindo ao topo. Sabemos dessa sua escalada engraçada. Pense nisso. Ele tem Mr. Tree ao vida, sua antiga equipe. Além disso um monte de prisioneiros leais e fortes lá de Impeldal. Todos sob a sua ordem. Ele chegou a ser um Shichibukai, um senhor de guerra. O próximo passo lógico aí seria assumir o posto de um dos Yonkos. Quem sabe? E que melhor maneira de se fazer isso do que conseguindo um Poneglyph que indica o caminho para a Fetel. Quem sabe isso após a queda de alguns dos grandes Yonkos. Isso também criaria aquela boa e velha desculpa perfeita para Luffy e Bug se encontrarem novamente. O que eu acho que todo mundo iria querer ver. Quarto Road Poneglyph pode aparecer sim nas mãos de Bug e matar logo dois mistérios de uma vez só. O tesouro do Capitão Jon o que é e a localização da última pedra que indica o caminho para One Piece. Como o próprio Bug disse, o vento não sopra para o leste ou para o oeste. Mas sopra diretamente para ele. E aí galera, o que vocês acham? Acham que Bug vai achar o último Poneglyph? O Capitão Jon escondeu mesmo essa pedra. Por isso ele morreu com esse segredo para não compartilhar com ninguém. Eu acho que faz todo sentido. Ainda mais porque Bug vai ter uma importância para a história. Próximo passo, ele estar chegando a um posto quem sabe de imperador seria demais. O Bug é um personagem muito engraçado. Eu adoro as cenas quando ele se junta com o Luffy. Fora que vai cair perfeitamente com uma luva durante a série. O arco de One está acontecendo. Vimos Moria retornando lá com Barba Negra. Então ele deve aparecer ali para atacar One. Quem sabe Kaido. Eu acho que vai ter alguma coisa. Quem sabe Capitão Jon aparece ainda como parte do seu exército de zumbis. E revele mais detalhes sobre o seu tesouro que Bug tanto busca. Desde o capítulo 200 até o capítulo 900. Ainda não sabemos qual é o mistério. Qual é o lendário tesouro do Capitão Jon. Então é isso galera. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Tanto quanto eu gostei. Porque foi um vídeo bem legal que tive que pesquisar bastante. Voltar lá no começo do mangá. Para montar toda essa teoria. Então se você curtiu, manda um like. Compartilha com os amigos. Chama eles aqui para o canal porque é de vocês. E é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.